Três coisas não devem ser feitas, nesse momento, do ponto de vista econômico. Corte de gastos públicos, privatização e corte de direitos. São três coisas erradas. Erradas, a meu ver, quase sempre. E, nesse momento, muito erradas. Três coisas devem ser feitas. Em primeiro lugar, você deve ter programa de obra pública, o que gera emprego rápido. Página 2 de qualquer política de corte keynesiano que enfrente essas crises. Obra pública muito rapidamente gera emprego e gera a circulação da riqueza. Segundo objetivo, apoio micro e pequenas empresas para retirar o crédito, ou seja, cuidar do setor empresarial. Terceiro lugar, muita política social. Garantir o auxílio emergencial até o final do ano, renda básica permanente, para que você tenha demanda. Sem demanda, não tem investimento privado. Então, você precisa ter o poder aquisitivo mínimo na sociedade para gerar investimento privado. CAPTION FALTA